O que antes era bom ficou ainda melhor. Revital, totalmente remodelada a clínica com mais tratamentos, com mais ambientes, ainda mais conforto, atendimento especial de sempre, não Raquel? Com certeza, Rosana. A clínica realmente está toda repaginada. A gente achou muito importante investir também aqui dentro da clínica numa sala específica de relaxamento. Hum, que coisa boa. Muito bom, porque às vezes as pessoas têm um certo receio de fazer massagem. Mas massagem pra quê? Tipo assim, não se dá esse luxo, que na verdade não é um luxo, Rosana. É tão bom. É muito bom pra várias coisas. A massagem de relaxamento, ela melhora a circulação, ela melhora a questão das tensões, vamos falar assim, musculares mesmo, região de pescoço, coluna, melhora a dor, libera a endorfina e serotonina, que são substâncias que dão um bem-estar. Então a massagem de relaxamento não é mais aquela coisa assim, ah, só faz quem pode, quem se dá esse luxo. Não. E só o fato da gente estar assim, dedicando um tempinho pra gente, né? Com certeza. Então isso já melhora tanto a parte física como a psicológica. E a gente tem muitos clientes que fazem pacotes, vem uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez por mês. Isso que eu ia perguntar. São pacotes fixos? São pacotes fixos que você pode... daí é assim, por exemplo, um pacote hoje são 10 sessões. Tá. E você pode fazer essas 10 sessões, no caso do relaxamento, uma vez por semana, ou 10 dias, ou uma vez por mês. Isso aí depende muito da necessidade de cada um. Tá. Agora, o que a gente tem aqui também, que é um diferencial da Revital, é a nossa sessão pra redução de medida. Ai, que delícia. A nossa sessão, uma sessão inclui 4 procedimentos, que é o ultrassom, que é pra quebra de gordura. É a massagem modeladora, como o nome já fala, pra modelar. Uhum. Não sempre vai estar atuando, onde a pessoa tem mais gordura ou mais celulite, onde vai precisar perder mais. A gente faz a drenagem linfática e também fazemos, pra terminar a sessão, a corrente russa, que é pra fortalecimento. Uhum. Então, a nossa sessão de drenagem, que a gente chama, na verdade, são esses 4 procedimentos. Tá. Isso a gente continua aqui na Revital. Agora, nós temos a luz pulsada, como uma novidade. Ah, é. Que é a depilação definitiva, que é pra homens e mulheres. Nós temos o mantos. E a luz pulsada também pra manchas, né? Pra manchas também. Nós temos o mantos, temos a radiofrequência. Agora, nós temos também a opilates. Uhum. Ana, que a clínica, ela está à disposição para homens e mulheres. Sim. Não é só... Tem muito homem, ainda bem, né? Tem muito homem que, fazendo tratamentos estéticos, né? Tem. Até pra redução de gordura localizada. Redução de medida. Muitos fazem tratamento facial, tipo limpeza de pele, radiofrequência pra rejuvenescimento, pra amenizar as linhas de expressão. Uhum. Então, hoje é muito comum os homens virem se tratar. E devem, né? E devem, lógico. Porque só mulher, né? Claro, com certeza. Revital Clínica de Estética, aqui em Piracicaba. Pertinho do Hospital dos Fornecedores de Cana. Fica na Avenida Manuel Conceição. Bem fácil. Esquina com a... Gerônimo Galo. Bem fácil mesmo. Bem fácil mesmo. É também assim. Super fácil. O telefone pra você agendar é o 3421-7411. Até semana que vem, Raquel. Até, Rosana. A nova Revital aqui te esperando, com ainda mais tratamentos.